Dia a dia, com o Diário do Sul Acabamos de dar cumprimento à mandato de prisão preventiva referente a esse primeiro homicídio do ano de 2010 Na verdade, esse inquérito foi instaurado já no próprio dia 16 de junho de 2010 que foi quando aconteceu a morte pelo Laguna Ele tramitou até o dia 9 de 12 aqui na nossa reportação policial Eu concluí esse inquérito indiciando o sujeito que foi preso hoje pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores Isso foi emitido ao Poder Judiciário O Ministério Público analisou o caderno do Judiciário e acabou ofertando denúncia por esse crime e se manifestando favorável à expedição de mandato de prisão preventiva conforme requerido O juiz analisou e expediu o mandato de prisão preventiva contra esse sujeito Esse sujeito está em liberdade provisória pela comarca de Laguna e já conta com uma sentença de primeiro grau com direito a recorrer emprego para o tráfico de drogas O dia a dia com o Diário do Sul O dia a dia com o Diário do Sul E Fermznício E o Labuna E a dia com o Diário do Sul E o즈 E o